Oiê! Hoje eu estou aqui em Campinas, no Alphaville Dom Pedro, e vou mostrar para vocês um projeto muito especial. Essa casa que a gente desenvolveu o projeto em 2009. Aliás, nessa época, essa cliente morava em Miami, e a gente com o escritório aqui em Campinas desenvolveu todo o projeto à distância. Foi o nosso primeiro projeto à distância, então ela estava lá e a gente aqui. Depois ela voltou a morar no Brasil, morou bastante tempo nessa casa, e foi uma casa que foi muito prazerosa, então foi feita em 2009, continua super linda, super atual, e eu quero compartilhar com vocês um pouquinho desse projeto. Eu vou começar mostrando o projeto desde lá de fora, da fachada, e espero que vocês já estejam inscritos no canal e que vocês curtam esse vídeo e compartilhem com quem vocês acham que vai se interessar. Quando começa um projeto de arquitetura, a gente gosta de entender bem o que o nosso cliente gosta, o que ele precisa, o que ele está esperando da casa dele. E esse projeto começou com esse lustre de entrada. A cliente, a primeira coisa que ela falou que ela queria é que, da rua, já desse para ver o lustre logo na entrada, no hall de entrada. E ela gostava desse efeito mais clássico, então a gente fez a fachada com essa certa simetria, ao mesmo tempo, com um pouquinho do toque contemporâneo do pergolado na garagem, e na entrada, o mosaico português, para dar esse ar bem prático, funcional. Na porta, a gente fez esse efeito de encaixe, que ficou super charmoso. E logo que a gente entra, a casa com o detalhe dessa porta, aqui por dentro. Essa casa, conforme a gente entra, a gente olha que ela é super clean, super iluminada. Mesmo tendo um toque mais clássico e alguns detalhes, ela é muito clean e, ao mesmo tempo, elegante. A escada foi ter toda feita em mármore piguês, com a junção em 45 graus, guarda-corpo com inox e vidro. Logo aqui na entrada, a gente tem essa sala de home, que é uma sala super especial. Na época, ela estava grávida do segundo fim, então a gente precisava de um espaço realmente para as crianças curtirem bastante. Então a gente fez a proposta com esse tablado e o foton. Então, assim, é um espaço bem para se jogar, para curtir mesmo. Aqui é a parte de marcenaria que a gente desenhou com a televisão. Para cá, a gente tem um lavabo aqui, que a gente fez com um salliston piscopida. Olha que lindo que ele tem uns detalhezinhos de brilho. Com a piscopida, detalhezinho da luminária. Aqui, esse papel de parede, ele tem um certo relevo aqui. Ele ficou bem elegante, um lavabo bem charmoso. Aqui, a escada. A casa é super clara, o pé direito bem alto aqui no living. Eu acho que essa lareira é um super destaque do projeto. Também toda empiguês. Olha que lindo que ficou o trabalho. Foi colocado quadradinho por quadradinho, um a um. Ficou muito bonita. Tem esse ar mais clássico pelo Capitonê, mas, ao mesmo tempo, um desenho, uma linha super contemporânea. Com as duas poltronas bem limpas, com braço fininho. Antes de 2009, já estava com os braços fininhos. Olha que lindo que é com seda. E essa estampa maravilhosa, Adriana Barra, na almofada. Então, é uma sala bem neutra, bem clara, com alguns pequenos toques de cor. Ali, um cortém, um vermelho, um pouco de azul. Azul, uma laca azul na mesa de jantar. As poltronas, as cadeiras repetem o mesmo cinza que a gente tem aqui no living. Então, é uma sala que é clara, clean, muito elegante. Mas, ao mesmo tempo, ela tem toques de cor para fugir do previsto, do comum. Aqui atrás, a gente fez esse móvel bem longilíneo, que é como se fosse um aparador, com um espelho embaixo. Então, ele dá essa profundidade. E ele é super útil para você guardar todas as coisas de sala de jantar. Um bar ali com as bandejas. Aqui, esse papel de parede, que é super charmoso. Também é um mica, está vendo? Ele tem um certo brilho, uma textura. E fica super bonito. Ele entra super bem com toda a decoração aqui do living. E a integração dessa casa é bem gostosa. Está direito bem alto. Aqui, você consegue ver que logo que a gente entra, a gente já tem o visual lá de fora, mas não tem o visual, você não tem tanta. Ele é integrado, mas você não vê a parte de churrasqueira. Ela fica mais escondidinha ali para trás. Então, aqui tem a parte de varanda, piscinas. E para cá, vamos lá para vocês, a cozinha. A gente trabalhou com inox e preto na cozinha. Aqui, a parte de marcenaria. O fogão fica aqui, bem gostoso para cozinhar. Parte de forno, micro-ondas. Para cá, tem uma dispensa, a lavanderia e um quartinho com banheiro de funcionários. Para cá, a geladeira. Esse móvel aqui atrás, com essa porta de correr, que você pode ou deixar exposto a parte dos equipamentos aqui, ou as taças. Então, enfim, ele dá uma certa... Quebra um pouquinho, não fica ele todo aberto. E, ao mesmo tempo, ele é bem funcional. Para cá, super integrado, vem a parte de churrasqueiros, espaço gourmet, com forninho de pizza, para fazer um churrasco, a televisão aqui. Então, fica um espaço super gostoso. Um vestiário aqui atrás, ali por trás tem mais um depósito. E a parte da piscina, que é uma delícia também. Aproveitamos para o estante aqui. O cliente vira amigo, né? Então, aqui a parte de spa, gostoso. E para cá, a varanda. Então, a gente fez essa varanda com esse fechamento de vidro. Então, você pode ir lá mesmo quando está mais frio, quando está chovendo. E aqui, esse balanço ficou um super charme, né? É uma casa muito gostosa. E, voltando, aí a gente vai lá para a parte de cima da casa. A escada, que era também um ponto bem importante quando a gente estava desenvolvendo o projeto. E ficou uma casa bem gostosa. Para cá, a gente fez uma mini copa ali, para facilitar no dia a dia. Como ela estava esperando um segundo bebê, então, era importante que vivesse esse apoio. Dá para ver, olha, o living daqui de cima, essa lareira linda. Para cá, é um quarto de hóspedes, uma suíte de hóspedes, né? Com banheiro completo. Banheiro completo. Aqui, a gente vê a porta de entrada daqui de cima, com lustre. Aqui, o quarto das crianças. Para um lado, o quarto da filha, que é um quarto de princesa. A gente, na época, usou esse papel de parede que parece uma renda. Olha que lindo que é. Tem um quarto bem princesa mesmo. Tem até uma carruagem aqui. Como ela estava vindo de Miami, ela trouxe até a carruagem. Bem charmosa, né? O banheiro da menina. E para cá, o quarto do menino. Então, tem aqui os nichos na parede. Um detalhezinho ali. Eles voltaram a morar em Miami. Então, a casa hoje está... Eles não estão usando. Então, a casa está até mais vazia do que era quando eles estavam morando aqui. E para cá, a suíte master. Eles moraram aqui por quase 10 anos e voltaram para Miami agora. Aqui é a suíte master. Tem um espaço gostoso. A parte de TV para cá. A gente desenhou esse móvel. E para cá... Olha o charing que ficou. Aqui é o closet. Olha o espaço. Não tem nada aqui. Esse aqui é o espaço dos acessórios dela. E aqui o banho master. Olha que banheiro gostoso que ficou. Aqui a gente fez também com o espelho embaixo. O espelhão aqui. Uma parte reservada para o vaso, para o toalete. Dois chuveiros de teto. O nicho grandão ali atrás. E a banheira. Que a gente brincava, né? Que ali é o espaço para colocar gelo e champanhe. Mas, na verdade, ficavam os patinhos de borracha para as crianças brincarem. É expectativa versus realidade. E os nichos de espelho na parede. Enfim. Bom, espero que vocês tenham gostado. É muito pouco quando a gente tem um projeto assim que os clientes acabam virando amigos. É um projeto de 10 anos, já 2009. E estamos em 2019. E ele continua bem atual. Então, assim, foi muito gostoso poder ter a oportunidade de vir aqui mostrar para vocês um projeto antigo nosso. E espero que vocês tenham gostado. Espero os comentários. Quero saber de vocês. O que vocês acharam desse projeto? Vocês gostaram? Vocês acham que, apesar de ser de 2009, ele continua atual? O que vocês acharam? Manda mensagem que eu adoro ler e responder. E espero que vocês já estejam inscritos, que vocês curtam esse vídeo. E logo, logo tem mais.